O próximo item é o item de número 1, processo 48.500.035.80.2015.77, que trata da aprovação da republicação do edital da segunda etapa do leilão de transmissão número 13 de 2015, Anel, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas RAPS e os anexos técnicos correspondentes a 24 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, consolidado após contribuições apresentadas na audiência pública número 80 de 2015. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Bom, senhores, nós vamos tratar, então, da nova republicação dessa segunda etapa. Eu vou passar a fazer a leitura a partir do item 6. Então, posteriormente, à 28ª reunião público-ordinária, de 2 de agosto, a diretoria aprovou a republicação do edital da segunda etapa, desse leilão 13, com a manutenção de exceção pública no dia 2 de setembro. Então, aí, lá, o motivo nosso para fazer essa alteração foi a alteração das condições do financiamento do BNDES, atualização dos parâmetros de RAPS, inclusão de 3 lotes, que são os lotes 23, 24 e 25 do edital aprovado naquela data. Já na reunião ordinária do dia 30 de agosto, a diretoria reprogramou para o dia 28 de outubro, a data de sessão pública da segunda etapa. E, com base nas novas avaliações e atualizações das condições técnico-econômicas para a segunda etapa do leilão 13, inclusive especialmente em relação ao estabelecimento da RAPS por lote, com vista a conferir maior atratividade do certame, a SCT, a SRM e a CEL propõem as seguintes alterações no correspondente edital, já discutido preliminamente com a diretoria da ANEL. Primeiro, a utilização do cálculo das RAPTEC, nos lotes da segunda etapa da nova metodologia proposta mediante nota técnica 212, que é essa metodologia que foi anteriormente aprovada à sua audiência pública, que se começa a partir de depois de amanhã. A atualização de parâmetros de cálculo, incluindo os valores de investimento, a cotação de dólar e previsão de inflação para a nova data de referência, 26 de 8 de 2016. E é retirado o lote 24 da linha Maritubutinho, a circuito 3 e 4, para o aprovamento do estudo de alternativa escolhida, sendo que o lote 25 renomeado e, restando, 24 lotes a ser licitado. Todos os demais lotes permaneceram inalterados. E, por meio do ofício nº 132, 20 do 9, foi encaminhada a CEINFRA, elétrica do TCU Informações de Planilha Eletrônica, atualizada nos cálculos da RAPTEC, teto dos 24 lotes, da segunda etapa do leilão de transmissão nº 13, em atendimento aos acordes 288, plenário do dia 17 de 2016 e de 1739, do plenário do TCU, dia 6 de setembro de 2016. E os novos valores de RAPT apresentados já consideraram a nova metodologia proposta. Em 26 de 9, foi emitida a nota TEC conjunta, nº 33, da CEL e SCT, por meio do qual eles recomendam a aprovação da nova republicação do edital e respectivos anexos do leilão, incluindo o objeto, as RAPT e os correspondentes anexos técnicos, as referidas unidades organizacionais justificaram a manutenção da dada realização da sessão pública no leilão dia 28 de outubro de 16, a CEL, tendo o prazo mínimo de 30 dias e observando-se o disposto do artigo 21, parágrafo da Lei 8666. E, por intermédio do parecer 475, a Procuradoria Federal, junto à NEL, examinou a menúdo edital e respectivos anexos do leilão e opinou pela regularidade e continuidade referida de procedimentos. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 475, 2016, opinando pela juridicidade da minuta de edital da segunda etapa do leilão de transmissão nº 13, 2015. Então, na verdade, foi retirado apenas um lote, que era o item 24, então, o item 25 do edital aprovado anteriormente, ele passa a ser o item 24, que, na verdade, é as instalações do Espírito Santo, da linha Linhares 2, São Mateus 2, e da subestação em 230, 138, São Mateus 2. Apenas essa alteração. E os lotes 2 a 7, 9 a 12, 14, 18, 21 e 22, possuem a vinculação entre as mesmas faixas. Isso aqui também não alterou, porque não alterou essa condição de nenhum desses lotes. Então, eu não vou repetir que é a mesma coisa que nós havíamos apresentado anteriormente. E na tabela a seguir, para os lotes 1 e 24, integrando a segunda etapa do leilão, aí está o prazo, também não foi alterado. O que foi alterado foi o valor do investimento de uma RAP, que foi alterada. Na verdade, a RAP, ela alterou em função da nova metodologia, também o investimento. Então, as instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial no prazo entre 42 e 60 meses da assinatura a respeito do contrato de concessão, prevista para 9 de fevereiro de 2017. E serão implantadas aproximadamente 6.800 quilômetros, e de linha de transmissão em 6.000 MVA de insubstações, desde que todos os lotes sejam vencedores. Então, não houve necessidade de realização de novo período de audiência pública, pois todos os empreendimentos que compõem os lotes da segunda etapa foram submetidos anteriormente à audiência pública. Para contribuições de novo e acréscimo de empreendimentos inédito. E a análise das contribuições das audiências pública 80, relativas aos anexos técnicos, então, eles já estão na nota técnica número 1. Quanto aos principais modificações no edital, que é a segunda repubblicação, seja o mesmo sistema dos editais de licitação de serviços públicos de transmissão, salvo o que se refere ao condicionamento estabelecido em algum dos seus lotes. Em relação à versão anterior, a primeira repubblicação, apenas as seguintes alterações, consideração da nova metodologia para estabelecimento da máxima receita normal permitiva, com o sôndico que será colocado em audiência pública a partir da liberação da diretoria que foi, que aconteceu poucos minutos atrás, e aplicado no presente leilão, independente da versão final da metodologia a ser aplicado no leilão em subsequente. A utilização de parâmetros para a nova data de referência, de 26 de outubro de 2016, atualização do valor do dólar para 3,27 para cada real, para a cotação de equipamentos especiais com pensadores estáticos e síncronos referentes aos lotes, e alteração e adequação de documentos, documentação do edital e seus anexos, decorrendo dos pedidos de enclarecimento das repubblicações anteriores à segunda etapa. Quanto ao atendimento às determinações e recomendações do TCO, constante dos dois acordos, do 288 e do 1739, como reportado na ocasião da aprovação da primeira republicação do edital na segunda etapa, considerada atendida as determinações e recomendações, constando nos dois acordos. É importante registrar que a ANEL apresentou recurso protocolado nesse tribunal, solicitando o reexame do acordo 288 do despacho, TC 033-945, que suspendeu até a decisão do MED os efeitos dos itens 9.21, 9.22, 9.31 e 9.32 desse primeiro acordo. Tendo em vista que a expectativa de mudança da RAPTEP em leilões futuros pode trazer efeito negativo aos leilões que ocorreram, até efetiva mudança, as áreas técnicas recomendaram a aplicação imediata da metodologia proposta, conforme estabelecido no processo 48.500.306.2015 e 46. Por outro lado, o TCU manifestou-se no sentido de analisar o mérito da nova metodologia no âmbito da audiência pública, aprovada na reunião pública de hoje, restando à ANEL a discricionalidade de decidir o seu uso já nesse edital, considerando o interesse público de potencializar o sucesso da licitação, é o que se propõe. Quanto ao cronograma de eventos, nós temos a previsão, então, a publicação do edital e divulgação do comunicado relevante, no que se refere ao 8.10.9.6, hoje, a sessão pública presencial no dia 28.10 e a assinatura do contrato previsto para dia 9 de fevereiro de 2017. Então, diante do exposto do que consta o processo 48.535.80.2015 e 77, voto pela aprovação da republicação do edital de 2ª etapa, leilão 13.2015, nos termos da minuta em aspenso, incluindo o objeto, as rápidas, os anexos técnicos, correspondendo a 24 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, com sessão presencial no dia 28 de outubro de 2016, na sede da BMF Bovespa, visando a contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. É o voto. Em discussão? Em votação? Em votação? Em votação? Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela aprovação da republicação da edital da 2ª etapa do leilão 13.2015, ANEL, nos termos da minuta em aspenso, incluindo o objeto, as rápidas e os anexos técnicos, correspondente a 24 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, com sessão presencial no dia 28 de outubro de 2016, na sede da BMF Bovespa, visando a contratação de concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Próximo item.